Eu quero mandar um beijo para todos os filhos da minha avó, não vó, para os teus filhos, não vó, fala assim, hoje eu quero mandar um beijo para todos os meus filhos, é, os filhos dela né, não, os filhos da avó. Oi Sérgio, quer gravar vídeo comigo por favor, não, ela é uma feia né, tá, não sou feia não, ela é feia né, ai cara, nem estou, que bom, ai que bom, ai que bom, ai que bom, é uma fantasia, para aquelas pessoas que compraram uma tru, duas tru. Trufa de mim, cinquenta anos de vida, para aquelas pessoas que compraram três trufas de mim, cem anos de vida, para aquelas pessoas que compraram uma trufa de mim, vinte e cinco anos de vida, e para aquelas pessoas que não compraram nada, não vai passar de hoje. O cara está levando o pneu no corpo, olha a situação, Leandro, passa aí na lateral, dá? Meu amigo, Olha a situação em que nos encontramos.